Hello! Hoje eu vou na Daiso porque precisamos de algumas coisas pra casa do vovô que apesar de ser toda amobiliada ela não tinha algumas coisas porque o vovô não cozinhava na casa então ele não tinha algumas coisas básicas tipo potinhos de tempero e um rodinho para a pia, então eu vou na Daiso que é uma loja japonesa tipo de 1,99, só que de 6,99 infelizmente eles não vendem mais coisas no mundo por 1,99 então eu preciso de coisinhas e eu não quero gastar muito então nós vamos na Daiso fazer comprinhas então vamos nessa, tem uma Daiso aqui perto e eu decidi levar vocês comigo pra fazer essas comprinhas pra casa Bem vindos ao meu carro meu carro tem bichos de pelúcia esse daqui é o Papalichos ele representa o meu pai e aqui no cantinho vai ser meio difícil de vocês verem eu preciso arrumar melhor esse daqui é o Gualicia Gualicia é um guaxinim ele representa minha mãe nós vamos deixar ele aqui no momento aqui nós temos o Gaylicious o Gaylicious obviamente me representa olha lá eu sou Gaylicious ok e daí nós temos bem aqui o Tulixious ele representa o meu irmão ele é um dragãozinho então nós temos bichinhos de pelúcia o Roblicious cometeu suicídio um dia que eu abri a porta do carro eu não fico muito feliz mas precisamos um Roblicious quem sabe hoje nós não encontramos um Roblicious então obviamente o meu carro tinha que ter alguma coisa fofinha aqui eu só tenho um crucifixo pequenininho cor de rosa caso vocês não saibam eu sou cristã eu sou espírita mas eu também me considero um pouco ecumênica de todas as religiões eu digo que eu me considero um pouco ecumênica de todas as religiões porque eu basicamente acredito em Deus eu acredito em Jesus e na energia mas eu acredito que existem pessoas boas ruins em todas as religiões e eu acredito nos preceitos do eu acredito nos preceitos do espiritismo mas eu não acho que o espiritismo seja a única religião que pode estar correta ou que seja o caminho para encontrar a paz eu acho que existe coisas bonitas e pessoas e conceitos bonitos em todas as religiões em várias religiões tanto que uma religião ela ela explora a bondade do ser humano e ela quer a aceitação a igualdade e ela quer que você seja uma pessoa melhor e que ela quer que todos tenham os mesmos direitos e ela quer disseminar amor por todos os seres então pra mim ela tá no caminho correto independente dela ser monoteísta pantoteísta pra mim dez dez ótimo caminho porque no final do dia no final das contas eu acredito que Deus é amor e que Jesus é amor e que os seus santos os seus profetas seja lá o que for eles devam ser amor e que a energia do universo ela deva gerar amor e gerar em torno de amor então é isso que eu acredito e eu acredito que o plano espiritual ele queira nos desenvolver para a luz e que se a sua religião te guia para a luz é uma religião positiva e aí será que um dia eu vou conseguir fazer um vlog sem ficar profunda? não, provavelmente não vou conseguir porque daí não seria eu seria só mais qualquer vlog então se você quer me assistir você vai ter alguma coisa mais profunda em algum momento de eu estar garelando é, provavelmente agora o comandais eu tenho de tudo inclusive tipo um montão de coisinhas de bichinhos um montão de coisas de bichinhos você tem pratos fofinhos inclusive bolinhas de chá daí algumas coisas são mais caras do que outras tipo a maioria das coisas são seis e noventa e daí você tem umas com esse tipo são quatro e noventa e nove mas por exemplo as porcelanas são mais carinhas então tipo essas daqui são nove e noventa e nove nove e noventa e nove eu não sou um panda eu no momento estou muito enraivecida porque eu e Roberto pagamos tipo vinte e poucos reais nesses nesses negocinhos de deixar a panela quente que eu acabei de ter um o meu cérebro acabou de ter um vazio a gente pagou vinte e poucos na pristolândia e custa oito reais eu não vou nem é uma cento de panela mas olha tem esses aqui e são de silicone tem assim tem assim tem assim eu nem vou olhar muito porque eu estou enraivecida muito enraivecida tem um montão de coisas de silicone aqui ó baratinhos olha tem até esses negocinhos de bichinho aqui que a gente também pagou muito mais caro na pressolândia aqui ó olá o meu nome é senhor crocodilo eu acho que eu sou um crocodilo ao menos olá 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 o cestinho está aqui com jarrinhas d'água aqueles cabideiros que é pra secar calcinhas e meias e crackers e nós temos potinhos pra guardar açúcar e farinha e obviamente como sempre aconteceria eu parei no obviamente no corredor que tem montão de pincéis e coisinhas de beleza mas isso aconteceria nós iremos passar por ele e ignorá-lo mas eu tinha que filmá-lo pra vocês sempre tem coisinhas lindas aqui sabe que eu gosto muito desse corredor? é muito lindo eu tenho desses em casa são uns organizadores muito bonitos muito bonitos eu tenho um desses daqui de acrílico em formatinho de coração é muito bonito eu gosto bastante olha esse daqui que lindo você deixa em cima da sua penteadeira e daí quando você deixou chega em casa tirou as suas joias e bijuterias você deixa em cima desse pratinho pra não perder eu tenho um desse só que é uma sereinha é muito lindo isso daqui é um ratinho que amor e eu estamos no mercado olha as pessoas adultas fazendo compras pessoas adultas fazendo compras nada pra serviço por aqui é, aqui não tem maquiagem não tem regular trash isso daqui é papel toalha não, isso daqui é papel higiênico o papel toalha apenas dois papéis higiênicos você junta eles com cola assim eles viram só não amor não é assim que funciona a gente quase vai bater o carrinho aqui ó quando a gente tá indo você tava zoando que eu tava perdido no supermercado e agora você... não, acontece que eu me distraí gravando o vlog o problema de vir no supermercado é que a gente acabou de cometer o pior erro sabe qual é? qual? nenhum de nós dois jantou então a gente tá com fome não eu estou realmente muito sério quanto a isso é, nós dois estamos com fome então nós estamos cometendo o erro número 1 acho que o erro número 1 é o que a gente tá procurando? ah... ok eu acho melhor a gente parar e... fazer lista e... molho de tomate e eu vou parar agora o Robertinho e fazer ele olhar preços então 1,70 bom menina agora vai dar de validade 1,70 ok, podemos levar a gente vai fazer o macarrão antes disso Deus tá de prova como nós somos adultos né bebê? exemplo de adultice agora que coisa mais normal do mundo a gente tá tipo... a gente não tem queijo ralado eu tinha um ralador de queijo mas a gente tipo já vai comprar o queijo ralado mas a gente pode usar o ralador de queijo pra outras coisas esse queijo ralado tá 10 contas 10 contas? eu não vou levar um queijo ralado por 10 contas nem após a gente ver não eu tô doido ain't nobody got time for that? eu prefiro comprar o parmesão inteiro bye girl bye hey girl hey nós nos distraímos no mercado a gente achou um stand de tubaína que por acaso tem um genius mas o genius não tá funcionando e não está fazendo barulhinhos tá funcionando sim bem ele tá funcionando mas ele não tá fazendo totalmente os barulhinhos tá ganhando amor Roberto é muito inteligente não desistiu? desisti, eu não sou inteligente você é super inteligente bebê? chá gelado não era suco? chá gelado é fácil em casa suco 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 atualmente a gente comprou virar a câmera aqui é pra filmar você ou aqui? aqui tá bom a gente comprou batata palha batata palha porque a gente gosta de fazer estrogonofe com os cogumelos ali uma porrada de legumes cozinhados porque a Mariana é vegetariana e eu tenho minhas caras vegetarinas pão integral porque eu gosto de comer nutrelinhas pra mim uma cervejinha colorado pra eu tomar no mesmo momento de relaxamento dois queijos ralados bambus peraí você voltou e pegou o queijo ralado que eu tinha tirado do carrinho? basicamente amorzão que safadinho você é você nem viu eu nem vi mesmo que bambus bambus de tomate um queijo o briochinho da Mariana aham e isso ai ai o nosso super catupiry e limão porque faltou limão em casa e eu peguei uma H2O pra os meus momentos de fraqueza fraqueza toma H2O é você pegou uma cervejinha e peguei uma H2O a Mariana toma porra de H2O no dia 1 dela ela fica está demorando muito para editar os vídeos está demorando muito está demorando muito suquinhos amor suquinhos nós estamos terminando nossa jornada no mercado com o Robertinho devorando um Subway está gostoso amor? 10-10 eu também irei saborear um Subway eu também irei saborear um Subway e eu nunca pedi um Subway de 30cm mas o Subway estava com uma promoção tipo você pede um e tem um igual então esse é meu novo filho é da largura dos meus ombros é sério amor? é da largura dos meus ombros eu acabei de reparar isso também a moça que nos atendeu era muito fofa eu elogiei o batom dela eu acredito muito em elogiar as pessoas sempre porque você não sabe a diferença que um elogio vai fazer na vida de alguém então sempre que você ver uma pessoa, principalmente mulheres as mulheres tem essa cultura onde elas não se elogiam elas mais se atacam então sempre que você ver a menina e ela está muito diva elogiei sinceramente é muito positivo elas ficam muito felizes elogia mais as minas principalmente um elogio sincero não é tipo dando em cima nem nada apenas tipo seu batom ficou muito lindo em você chama muita atenção ficou muito bem no seu tom de pele faz diferença na vida da pessoa quem tem uma casquinha? a Mari tem uma casquinha o terceiro e do meu terceiro o caso você continua fazendo isso comigo? você considera essa festa, simba não? você tem sua mania de querer fazer o Simba em mim Obrigado.